Asegurando o objetivo alto Estamos perdendo Charlie Jones aliado Asegurando o objetivo alto Vou atrás de você Charlie Estamos pegando Asegurando o objetivo alto O inimigo tá capturando o Charlie, assegurando o objetivo bravo, guardião aliado online, guardião aliado chegando, estamos perdendo o Charlie, estamos perdendo o Charlie, a gente tá controlando o bravo, assegurando o objetivo Charlie, objetivos assegurados, se preparem, eles vão atacar. Inimigo pegando o bravo, VAE aliado, AKAR, VANTE aliado, ativo, perdemos o bravo, inimigo pegando o Alpha, estamos pegando o bravo. A puta que isso aqui. Objetivo Alpha comprometido, pegue ele pra gente. Eu te culpo. Estou levando o tipo, inimigo bravo, assegurando o objetivo bravo. Ah, bosta. Objetivo bravo, assegurado. Trocando de peito. Destrói a criação. Caralho, mano. O inimigo tá capturando o bravo. B.A.E. aliado se aproximando. Objetivo bravo, comprometido. Bem, tamo pegando o Alpha. O inimigo tá capturando o Charlie. Alpha assegurado. Tamo perdendo o Charlie. Tamo perdendo o Alpha. O inimigo tá capturando o Charlie. O inimigo ativo. Inimigo pegando o Alpha. Tamo pegando o Alpha. Perdei o Alpha. O cara chamaram caixa? Tamo armão. Tamo perdendo o Charlie. Asegurando o objetivo bravo. Asegurando o objetivo Alpha. O inimigo tá capturando o Charlie. A gente tá controlando o bravo. Tamo perdendo o Charlie. Tamo com todos os inimigos. Segurem ele. O inimigo tá capturando o Charlie. O inimigo vai atacando o Charlie. O inimigo vai atacar o Charlie. Tem cara nas casinhas Ih, o Alpha, mano Caralho, os caras não podem virar não, mano Caralho, mano Tamo pegando o Alpha, tamo perdendo o Charlie A gente tá controlando o Alpha Caralho, caralho Asegurando o objetivo, Charlie, assegurando o objetivo Eles mobilizaram o guarda Caralho Caralho Missão concluída Bom trabalho Olha aí, ó Olha que praia do ventilador O cara, bota uma bota na posição errada, velho Tem que botar de frente, né É, ele colocou pra frente Passou pra... Pra frente Mano, se tiver isso lá no Warzone Vai ser foda, hein Ah, no Warzone não tem não Assustador de um Tchau